E olha, aposentados e pensionistas continuam sendo alvos frequentes de golpes financeiros. Só pra você ter uma ideia, somente neste ano foram mais de 30 mil registros de golpes contra idosos no INSS. E pra tentar diminuir essa grande quantidade, a Previdência tem adotado a biometria para dificultar essas fraudes e reforçar a segurança. Vamos conferir na reportagem, inclusive, algumas dicas pra você aí não ser mais uma vítima desses criminosos. Os casos estão a cada dia aumentando. A medida tomada pelo INSS em adotar a biometria tem como objetivo prevenir os usuários a caírem em golpes, que na sua maioria são empréstimos consignados, feitos por outras pessoas que não são titulares dos benefícios. Os aposentados, idosos, ainda são os que mais caem nos golpes. Somente neste ano, mais de 3 mil casos mensais, em média, foram registrados. O número é assustador para quem, muitas das vezes, só recebe apenas o salário mínimo. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, entre janeiro e setembro deste ano, foram mais de 30 mil registros de golpes contra os idosos, que são feitos tanto por meios digitais como presenciais. Para diminuir esse número, o INSS passou a utilizar a biometria em operações como os empréstimos consignados e também nos descontos associativos. Ainda segundo a especialista, há algumas formas de prevenir os golpes de empréstimo consignado. Uma delas é o beneficiário bloquear a opção que está disponível no próprio aplicativo do INSS. As principais vítimas desses sistemas são os idosos. Infelizmente, a realidade que a gente tem, que a gente está enfrentando hoje no escritório, é exatamente essa. O que acontece? 70, 80% dos casos que chegam para a gente no escritório são do golpe de empréstimo consignado. O que consiste o golpe de empréstimo consignado? O idoso vai sacar o seu benefício e, ao chegar lá, ele se depara com o quê? Um valor a menos, um desconto a menos. E, logo, a gente tem, muitos deles têm aquela crença, não, foi um desconto de alguma questão bancária. Muitos dizem, doutora, o banco comeu o meu dinheiro. Quando eles chegam para procurar a gente, o que acontece? Esses descontos, eles já estão muito grandes. Eles já comprometem, às vezes, 40% do benefício do idoso, que, na maioria das vezes, é de um salário mínimo. Quando a gente vai fazer a investigação para saber do que se trata, é exatamente isso. Desconto de empréstimo consignado. Como que os idosos podem se precaver? A partir do momento que eles fazem, que eles têm sua aposentadoria, seu benefício previdenciário concedido, é interessante que eles busquem bloquear o cadastro para empréstimos consignados. Na aba de meu INSS, que é uma aba já do próprio governo federal, existe uma parte de bloqueio. E o consumidor e o beneficiário, ele consegue fazer o bloqueio desse cadastro, né, com os empréstimos. Muitas vezes, o idoso, o beneficiário, ele procura fazer um empréstimo consignado, e quando ele chega lá, ele sai com dois empréstimos, sem sequer saber. Existe uma duplicação de assinatura, uma duplicação de biometria facial, que veio para dificultar, né, essas fraudes. Mas o que acontece é que, muitas vezes, a biometria, ela é duplicada. Ela é duplicada, a gente tem também a geolocalização, que quando vai se colocar no sistema, dão locais completamente distintos. Então, é interessante que o idoso, ao perceber esses primeiros descontos, ele busque, né, ele busque de fato um escritório, ele busque um atendimento no INSS, para que ele possa saber de onde estão vindo esses descontos, e para que depois disso ele busque, de fato, ser restituído, porque eles têm direito à restituição desses valores, se for comprovado que esses valores foram indevidos, que eles foram realmente vítimas de uma fraude bancária, de uma fraude dentro do INSS. O INSS disponibiliza informações de segurança no site ou pelo telefone 135. Em caso de dúvidas, o beneficiário deve buscar ajuda de familiares ou consultar o site diretamente, evitando intermediários. Tá aí, gente, é preciso você ficar em alerta. Muitas vezes os idosos, as pessoas de mais idade, elas têm uma certa dificuldade em mexer com o celular, com tecnologia. Então, você pode pedir ajuda aí para o seu neto, que tem mais experiência e facilidade em mexer com o celular, para um filho ou para uma pessoa da sua confiança. Mas o importante é você não acreditar nessas ligações que os criminosos fazem para as vítimas. Eles ligam se passando por agentes de empresa, por funcionários do INSS, pedindo as suas informações, pedindo os seus dados. E muitas vezes, na inocência, as pessoas acabam caindo nesses golpes. Então, é preciso ficar alerta, é preciso ficar atento. A internet ajuda muito, né? O celular auxilia bastante. Mas também acaba sendo uma grande porta de entrada para esses tipos de crimes. Então, é ficar alerta e ficar atento para não ser vítima desses golpes.